Não, não tem jeito. Eliminar resíduos plásticos dos oceanos até 2050 foi um dos compromissos assinados na declaração final da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. No entanto, para a experiente velejadora brasileira Heloisa Schirman, aguardar três décadas para ver os mares por onde navega limpos pode ser tarde demais. Eu acho muito tarde. Eu participei de vários webinars antes, justamente quando eles estavam fazendo as leis, mas eu vejo que esse prazo de 2050 é um pouco longe demais da realidade. As leis têm que mudar para ontem, tem que ser muito mais urgente do que a gente esperar 2050. Dizem que até 2040 terá mais plástico nos oceanos do que peixes. E eu acredito nisso. A família Schirman, conhecida no mundo inteiro por uma vida dedicada a cruzar os oceanos em expedições pelo mundo, está navegando desde agosto de 2021 em um projeto que conta com a parceria do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Heloisa Schirman e Erika Ternex, também tripulante do veleiro Ket, ao lado da família, estiveram na sede das Nações Unidas em Nova Iorque para falar sobre o projeto Voz dos Oceanos, um movimento mundial de combate à poluição plástica. A italiana Erika Ternex é a cozinheira a bordo do veleiro Ket. Ela já está há sete anos com o Schirman e se transformou na peça-chave para criar soluções criativas para estocagem de mantimentos e estudos feitos em cada porto. Erika conta que mesmo em lugares muito remotos, há cenas preocupantes de poluição plástica que atinge, sobretudo, a vida marinha. Se a gente encontrou uma garrafa de plástico sempre com duas mordidas super evidentes, até eu tenho aqui, se depois quiser ver, a gente imagina que fosse um pequeno barracuda, um tubarão, mas você percebe mesmo que o animal, qualquer que seja, ele se confundiu a garrafa de plástico com alguma coisa para comer, tentou de pegar ele na primeira vez, derrubou o negócio e depois você vê as duas mordidas com os dentes mesmo. Então, é muito triste isso, sabe? Mas também o que a gente está vendo muito e tendo a joia de encontrar em cada parada, é coisas que o pessoal está fazendo. Embora essa fase da expedição esteja prevista para acabar em dezembro de 2023, a tripulação do veleiro Ket não deve buscar terra firme tão cedo. Heloísa e Erika já têm planos de estender o projeto e seguir pelo mundo para advogar por mares mais limpos e pela proteção da vida marinha. Da ONU News em Nova Iorque, Mayra Lopes.